Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Passando rapidinho para eu deixar as marcações para amanhã, as pré-marcações, na verdade, né? Galera, retornei aqui com o meu range, agora um range macro, né? Esse range é dos 60 minutos, ok? Então, vamos focar aqui nesse range, porque o mercado subiu bastante hoje, né? Mais de 3 mil pontos, o mercado pela manhã fez aqui um sweep de liquidez, eu peguei a compra aqui embaixo, tá? Fechar fora, fechar dentro, é um tipo de entrada bem típica aí do SMC, essa varredura de liquidez, né? A gente tem que estar sempre esperto aí para esse tipo de movimentação, porque acontece muito, né? O sweep de liquidez, então, visto o que aconteceu aqui nessa região, galera, fiquem atentos, porque amanhã pode acontecer também nessas regiões aqui, olha. Então, pode acontecer um sweep, né? O mercado pode, sei lá, corrigir novamente, mas vamos ver como é que o mercado vai se comportar, né? Esse transporte, né? Jogou o preço lá para cima, nós estamos numa zona premium, né? Zona premium aí bem importante aí dos 60 minutos, temos esse order block, eu não refinei, é um order block dos 60 minutos, e aqui em cima também, lembrando que aqui também temos o Fair Valley Gap, tá? Então, se o mercado corrige amanhã, fiquem de olho nesse range que nós estamos, e isso aqui ainda não é topo, né? Não sabemos se isso daqui vai ser topo, então, vocês irão, é o quê? A gente vai ter que renovar essa, essa, essa prêmio desconto aqui de uma possível correção, né? O mercado quebrou outro boss interno, poderia ficar com esse range, mas atenção com essa liquidez que tem aqui embaixo, né? Muita atenção com essa liquidez que tem aqui embaixo, então, eu prefiro ficar dessa forma mais ligado, caso o mercado venha somente aqui dentro, galera. Aqui a gente tem o Fair Valley Gap, né? E o único impedimento aqui de estar pegando essa região assim, caso o mercado dê aí a oportunidade, ok, porque nós estaremos operando agora a favor do novo boss, né? Agora o boss está pra cima, né? O mercado estava aqui para baixo, nosso último boss aqui de queda, então, com esse sweep, acionou novamente aqui o choke, lembro dessa região que eu havia marcado para vocês. Ontem eu havia retirado, mas com esse sweep, né? O entendimento aqui foi de que o mercado ficou criando bastante liquidez para vir nessa zona aqui desse order block, né? Então, como ele não rompeu, só sweepou, jogou o preço lá pra cima, acionou de novo as anteninhas aqui ligadas para esse choke, onde aconteceu a confirmação com esse boss. Então, o boss está agora pra cima. Se está pra cima, a gente olha um pouco mais para compras, muito embora estejamos em zona premium, né? Então, é um jogo, né, galera? É um jogo que a gente tem que saber jogar. Não é nada fácil, né? Então, aqui temos essa liquidez que pode acontecer o sweep e o mercado pode corrigir, como eu falei anteriormente, mas também já pode abrir com um gap aí de alto, já consumindo essa liquidez, que é bem típico também do mercado, né? Dele abrir já jogando o preço lá pra cima, tomando essa liquidez e vamos ver, né? Esse caso, chegue aqui, a gente vai ter que aguardar uma confirmação para vendas, né? Visto que o mercado mudou, o mercado trocou aqui de característica, certo? Então, é isso. As marcações estão aí. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã, se vai dar mais vendas ou compras, né? Então, é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Tchau, tchau. Bons trades amanhã.